então galera voltamos com mais um vídeo aí e hoje vamos começar com a série de ps2 aí né hoje eu vou entrar em detalhe naquela parte do do pendrive que dá tela amarela tela laranja e tela preta né hoje é uma explicação e você vai entender um pouco desse problema bora lá pega o meu primeiro meu pendrive de 8gb deixa eu ver aqui é 8gb vou pulgar aqui é o da sandics 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 né deixa aqui eu vou botar o meu pendrive que da tela amarela tela preta né tela laranja que tem que tirar 3v e tal esse processo tudo ele é de 32gb da marca sim sim importada agora lá abriu aqui aqui porque eu comecei aqui no computador pessoal é aqui que vocês vão entender também esse meu pendrive aqui ó é o que funciona tudo certinho inicia o jogo sem problema sai do jogo sem problema já esse outro aqui cara tem que tirar três vezes o jogo tá pegando que isso é chato para caramba é o mesmo arquivo eu tô aqui para mostrar aqui é são os mesmos arquivos não mudou nada desse produto aqui ó o que mudou foi o pendrive né óbvio que não tem a capacidade maior é formato o mesmo formato faz 32 de 8gb também faz 32 é o que eu já fui pessoal nesse pendrive para tentar corrigir isso eu já desfragmentei ele que esse programa aqui ó desfragmente não sei é não adiantou né não adiantou eu peguei o mesmo arquivo desse que tá rodando normal botei nesse também não adiantou é ter que tirar 3v para tá jogando e tal eu quero dizer o problema é do do pendrive alguma coisa do tipo eu acho né porque esse pega né sandisk 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 pega o cine né o nome do pendrive aqui é cine não pega né que esse aqui tem o nome Moisés esse que tem o nome pedro ele pega que tem o nome pedro esse não então bora lá pessoal agora para a tela do celular aqui que eu vou explicar vou mostrar aqui na prática aqui então pessoal aqui ó quando vocês podem ver o pendrive que eu lhe falei que ele dá a tela amarela as três telas e o sandisk vou tirar todos de hoje bora lá vou botar o computador aqui do lado bora lá o é o memória card é já tá tudo configurado por de hoje bora lá vou botar logo o que dá problema né que tem a capacidade de giga maior e é o que dá problema bora lá eu vou ver que eu vou ver acesso eu vou ver se eu arrumo até um pendrive da sandisk com 32 ou 64 aí para ver aí botei vamos ligar aqui e só lembrando pessoal não tô aqui para só ler seleção é solucionar o problema tô aqui para mostrar você entender um pouco desse problema aí aqui ó tá aqui o jogo vou apertar aqui apertar aqui e se a televisão aqui só tá aqui por enquanto pessoal porque a grandona aí deu defeito essa aqui é para quebrar um galho aí aí logo no início aí deu tela preta aí já sabe né meu amigo você tem que tá levantado sofá tirar tira tira tirei aqui né vou empurrar de volta aí eu tô funcionar o pendrive e até lá vai mudar aqui ó ó apareceu matrix e aí pisca parar na laranja mesmo se desativar tela tela colorida não vai adiantar o que tem o pé ele tem a opção de desativar né mas não adianta ele não vai carregar direto o pé ele tinha que ter a função de desativar essas verificação tirar novamente que travou na tela preta lá na tela verde aqui né vou apurar de novo e 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 Pronto, aí por último a tela preta É um processo da porra Pra jogar no pendrive Pronto, pessoal Como vocês podem ver aqui O jogo carregou Deixa eu botar aqui Tô fazendo aqui tudo só com a mão Você vê todo o processo aí Carregou normal Deixar aqui abrir Pra não ter dúvida Pronto, pessoal Tá aí Eu vou desligar aqui Eu vou trocar de pendrive Deixa eu desligar aqui Pronto, vou tirar o pendrive Vou botar esse aqui E todos os dias na primeira porta USB Pronto, liguei E aqui em casa é 3 PS2 Um aqui Outro aqui Outro aqui Outro aqui Um PS3 aqui O melhorzinho Tá esperando só a TV arrumar aí Pra nós tá usando ele aí Vocês sabem eu tenho vários vídeos sobre ele aí Né? Ensinando várias coisas aí Tá aqui, pessoal Carregou Vou apertar X Né? No PS aí Termin 18 Ó Pisca tudo aqui Eu não vou precisar mexer em nada Lá Ele passa em todas as telas aí Ó Pronto, pessoal Tá vendo? Tudo certinho aí Sem problema Agora vai entender isso, né? Vai entender, né? Não sei se é OPL Se é pendrive É, né? Os caras tem que melhorar isso aí no OPL Aí ter essas verificações Mas é isso aí, pessoal É... É... Vou vir com mais série aí de PS2 Eu... Eu quero ensinar mais coisa aí, né? Mas é isso aí Só foi só uma demonstração Espero que vocês Entendam alguma coisa aí E... Fui!